E aí galera do canal do Bruno BSJ, o negócio é o seguinte, o recadinho rápido aqui, clica no link que está na descrição aqui agora, que é o meu canal, você vai ser redirecionado para lá. O que eu vou estar ensinando lá? Vou estar ensinando para você como você pode ganhar dinheiro, tudo do zero e tudo de graça. Não vou cobrar nada, pode ficar tranquilo que você não vai precisar pagar nada, você só vai se inscrever e ficar por dentro dos vídeos que eu vou postar, beleza? Então ó, valeu e tamo junto, pode ficar com o vídeo do Bruno agora aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.